Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumos e resenhas de livros mais completo do YouTube. Resumix Aqui você encontra os mais variados títulos de livros dos mais vendidos aos mais impactante para seu desenvolvimento. Ideal para quem não tem muito tempo para ouvir o livro interior devido às atividades do dia-a-dia, e só quer pegar os códigos e já aplicar. Bora general bons aprendizados. O livro de hoje é a Bíblia de Vendas de Jeffrey Gitomer O Manual do Vendedor Início A Bíblia de Vendas, Resumo do Livro Jeffrey Gitomer Quando você tinha sete anos de idade e estava no supermercado com sua mãe pediu a ela Mamãe, compra esse doce pergunta de fechamento de vendas que você fez quando era criança Então a sua mãe respondeu não e você já sendo um vendedor muito nobre ignorou não dela e pediu novamente Mamãe compra esse doce pastor para sua mãe se irritar pois estava cheio de problemas e preocupações pensando nas compras que tinha que fazer e já lhe Mandou um outro não então pensamento que deveria em mente foi maravilha agora o Segundo não já foi conquistado e insistiu novamente só para receber o Terceiro não então você fez a pergunta poderosa para identificar uma objeção e A pergunta foi mamãe porque não posso ganhar esse doce e ela respondeu E que hora da janta está chegando e você vai ficar sem fome bingo agora você já sabe a real objeção e o motivo por trás do não então você responde a sua mãe e mamãe eu prometo que eu só como doce depois da janta e sua mãe coça a cabeça e me tira a última negativa dela mais Dessa vez um pouco mais fraca não sei se isso vai dar certo diz ela compra doce Se mamãe eu prometo que não como antes da janta vai dar certo sim tá bem Pronto você fechou uma venda com sete anos de idade tudo que teve que enfrentar foram quatro nãos Segundo o autor do livro de hoje Jeffrey de Tomer em algum momento entre as suas fraldas e a impressão do seu cartão de visitas você esqueceu como um vendedor precisa ser tenais para conquistar um sim mas não se preocupe pois o livro de hoje é a bíblia de vendas e o livro a bíblia de vendas foi publicado em 1994 o autor é desafio é Jeffrey de Tomer empresário e uma autoridade global quando o assunto é vendas para você ter ideia seus livros já venderam mais de um milhão de cópias em todo o mundo com uma nova versão revisada e atualizada este best-seller tem ajudado centenas de milhares de pessoas enfrentar e resolver os desafios de vendas em seus negócios conseguiram se fechar o negócio realizar a venda é um objetivo específico tangível mas o processo até chegar lá não é nada tangível e às vezes confuso muito já se estudou sobre psicologia humana e todos os fatores que levam ao fechamento de uma venda mas ainda assim as pessoas mudam seus hábitos é a forma como elas compram e o que elas pensam sobre os vendedores por isso vendas é uma disciplina dinâmica que precisa ser apenas eu aprendi diariamente o fator que mais influencia no sucesso não é o produto vendido e nem o mercado mas sim a mentalidade do vendedor e a forma como ele aborda todo o processo vender não é apenas apresentar uma marca e sai com ela de porta em porta visitando potenciais clientes e tem alguns minutos preciosos para causar uma impressão poderosa profissional é saber quais informações são importantes de se obter os resultados de seus questionamentos é decisão inteligente para vender é preciso ligar seu cérebro na tomada para propagar a força e energia que você precisa e transformar sua corrente elétrica em moeda nele é um tipo de ciência das coisas práticas que envolvem todos os seus cinco sentidos e se aperfeiçoa a cada dia é estabelecer vínculos amizade se você deve construir a sua própria abordagem para se tornar um vendedor de sucesso para o autor jeffrey gitomer ele sempre tem três objetivos 01 a ajudar pessoas 02 estabelecer relacionamentos duradouros 03 e divertir-se e assim como a bíblia original essa aqui também tem 10,5 mandamentos que irão lhe ajudar a montar a sua própria abordagem e se tornar um vendedor de sucesso mandamento um pense a vinda está na sua mente se você duvidar por se quer um milésimo de segundo que a venda vai acontecer o seu corpo vai passar a mensagem para o seu cliente a auto profecia vai se concretizar acredite manda essas quatro perguntas primeira pergunta o que eu acredito na minha empresa segunda pergunta porque eu acredito no meu produto ou serviço terceira pergunta porque eu acredito em mim mesmo como vendedor quarta pergunta o que eu a é a vida do meu cliente vai melhorar assim que ele comprar de mim mandamento número 3 me engaje nesse a venda estabelecendo o vapor e conectando com o seu cliente do contrário não comece a venda mandamento número 4 descoberta as pessoas compram pelas razões delas não pelas suas mandamento 5 pergunte faça a pergunta errada e você vai ter a resposta errada mandamento 6 observe sua técnica para observar deve ser tão boa quanto a sua técnica para vender e escutar mandamento 7 tenha coragem de arriscar mandamento 8 e a sua responsabilidade saiba de quem é a culpa quando a venda não acontece já tá desconfiada né isso mesmo culpa é sua mandamento 9 conquiste venda para ganhar relacionamentos não comissões mandamento 10 prove um depoimento isso vale mais do que 100 argumentos de venda e finalmente mandamento 10,5 torne-se parte que incessantemente melhora cada dia nenhum vendedor atingiu o sucesso em apenas um dia esses são os princípios do autor e seguindo eles você vai conseguir montar o seu próprio estilo vamos ver o primeiro deles pense a forma como você se apresenta diante no seu cliente vai determinar o tom para o possível resultado a venda a realidade que nenhum vendedor do planeta fecha todas as vendas mas isso não significa que você deva se apresentar para algumas delas sem absoluta convicção de que vai fechar aquela venda porque o seu cliente precisa do seu produto ou serviço e a sua empresa vai entregar mais valor para ele não necessariamente o mais barato mas sim o que entrega mais valor a palavra pense desse autor aqui é a mesma palavra que napoleão rio usou em pense e enriqueca aqui é pense e venda o que que isso é o tão importante porque no calor da ação no dia a dia das pessoas reais o maior investimento é em relacionamentos é se tá gostando do resumo então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos obstáculo dos vendedores não é realizar treinamentos ler livros ou escutar podcasts e sim acreditar que a venda vai ser possível e em 25 anos treinando vendedores eu nunca escutei sequer um deles dizendo jeffrey eu perdi a venda e dessa vez foi minha culpa o autor diz que os vendedores cometem um erro fatal digo para outras coisas ou circunstâncias por terem perdido a venda isso os coloca em uma zona de conforto onde não sentem sequer a necessidade de se aperfeiçoarem agora vamos ver alguns fatores que podem fazer você perder uma venda e que você pode aperfeiçoar se dedicar algum tempo para entender um não fale de você mesmo antes de perguntar faça perguntas que revelam a dor do seu cliente pergunte coisas que a sua concorrência nunca perguntaria dois nunca comprometa-se verbalmente ou com o seu cliente ao invés disso repita todos os comprometimentos em termos e envie mensagens e e-mails ou contratos com que foi acordado três nunca ofendam o dp e agressivamente os seus competidores isso não pega bem o seu cliente vai perceber quatro não faça o falou a para confirmar se o cliente recebeu o seu e-mail fosse ele tem alguma dúvida isso é coisa de vendedor mala não pensou em fazer um fala ou a pê com alguma ideia interessante para ajudar o seu cliente em algo 5 nunca pergunte o que tá faltando para fecharmos a venda segundo autor essa é a pior pergunta em vendas e quase sempre vai levar o cliente a pedir mais desconto ao invés disso você deve mostrar depoimentos de outros clientes seus que fecharam negócio que não por causa de descontos ou por ser mais barato mas sim por causa do valor um único que o seu produto ou serviço entrega você entendeu se perdeu a venda a culpa é por conta do que você disse fez ou deixou de fazer jogue esse jogo a partir de agora que as suas vendas irão com certeza aumentar segundo o autor um vendedor vai escutar 116 mil nãos na sua carreira a mais basta conseguir transformar 500 desses não em sims para mudar suas vidas e contas bancárias e aí conseguisse vender essa ideia jeffrey amor acha que no mundo real existem poucas objeções reais a maioria são hesitações momentâneas olha essa lista que parecem objeções mas na realidade são apenas hesitações passageiras fáceis de serem superadas preciso pensar a respeito já gastamos todo o orçamento tem que conversar com meu sócio nunca compre por impulso entre em contato novamente daqui a três meses qualidade não é o mais importante para mim mercado tá um pouco dos acelerado agora é a nossa agência quem cuida disso precisamos mais dois orçamentos e finalmente clássica está muito caro essas são todas falsas objeções que são utilizadas e por cento das vezes as objeções reais o cliente quase nunca revela ou porque tem vergonha da realidade ou porque não quer magoar você o vendedor quer saber quais são as reais objeções que raramente são ditas que se você estudar pode se tornar um mago das vendas é ou se prepara já são o meu dinheiro acabou objeção dois tem dinheiro mais o produto parece tão barato só que ele tem qualidade objeção 3 e não tem crédito o mercado para fazer essa compra objeção 4 e não tem poder de decisão preciso de aprovação de alguém isso vai dar muito trabalho objeção 5 acho que posso conseguir algo melhor com outro vendedor ou fornecedor se eu procurar um pouquinho mais por aí objeção 6 e tem outros planos mas vai dar muito trabalho para explicar sobre eles objeção 7 e não quero mudar de fornecedor porque vai dar muito trabalho e eu irei mais o fornecedor atual objeção 8 e não preciso do seu produto nesse momento ou pelo menos acho que eu não preciso objeção 9 não estou botando fé e não confio no seu produto não estou botando fé e não confio na sua empresa não estou botando fé e não confio em você mas eu tenho vergonha de te falar isso imagine você perdendo a vergonha e atendendo milhares de pessoas em vendas quanto mais não você receber mais dinheiro terá porque você estar atendendo mais pessoas espero que tenha gostado do nosso resumo grato por ter você aqui se inscreva deixe sua opinião sobre o livro nos comentários e nos comentários